Quem não manda está sujeito às penalidades. Só que qual é a relevância de você ter informação uma vez no ano, sendo que o janeiro passado já passou um ano e aquela água já foi embora. Então a ANA está desenvolvendo e vai fazer o teste inicialmente na bacia do Rio Pardo, também além de outras bacias, de um aplicativo que o usuário informaria mensalmente esse volume captado. E aí se tiver que tomar alguma decisão em cima daquele volume captado, ela vai ser mais próxima da época que aconteceu o uso da água, está certo? Mas ainda está em desenvolvimento, está na fase de teste agora, eu acredito que até o final do ano esse sistema vai estar funcionando aí. E ele vai ser um dos lugares que vai começar no Brasil como um todo, é a bacia do Pardo, especificamente lá no entorno do Machado Mineiro, o trecho de usante. E provavelmente os usuários pós-maior também do Alto Pardo vão ser incluídos nessa leva aí, está certo? O prazo de instalação de 90 dias é para aquele que já está otorgado, está certo? As novas otorgas, se não me engano, elas já vêm comprar de 180 dias, seis meses, está certo? Hoje lá no Machado Mineiro, o último que faltava instalar o hidrômetro, já está com ele comprado, que ele veio importado, comprou algum modelo lá que veio de fora, tem vários fornecedores, várias faixas de preço, isso depende da capacidade de medição dele, né? Então, dos usuários lá do reservatório, do trecho de usante, o último hoje está instalado, passou do tempo e tudo, mas está finalizado lá. Isso é importante, como eu falei, é igual uma conta bancária, se você não tira um extrato de vez em quando ali no consulto saldo e vai só tirando dinheiro, você perde o controle, o que você vê já está no vermelho, já está no cheque especial e pagando juros. Então, a gente precisa acompanhar de perto, tanto vocês, como usuários, como nós, como gestores de recursos na Calha do Rio, está certo? Então, eu não estou bem lembrado agora, porque eu não estou com o texto aberto aqui, mas tem duas situações. Uma é para quem já está instalado, já devia ter instalado, vai dar mais 90 dias de prazo, né? E aquele que vai se instalar a partir de uma nova outorga ou revisão da sua outorga, se estiver dentro daquele limite mínimo, para medição, dá um prazo de 180 dias. Se não está assim, não é difícil também mudar, não. Ok? Aí, eu vou anotar aqui e conferir como é que está lá, que eu não lembro de cabeça. Cristiano, depois eu queria a oportunidade também, só mais um comentário de um artigo que ficou faltando falar aqui, eu acho. Pode falar. É a Jane. No artigo 2º, no parágrafo 2º, que trata da renovação de outorga, ela fala que isso vai ser levado em consideração histórica do uso durante o período outorgado e o estágio de implementação do projeto. Discutimos ontem com alguns clientes, porque, assim, aqui nós tivemos clientes que, coitados, aprenderam a trabalhar, perceberam a real necessidade do café, porque é devido à falta de água. Então, assim, vai que, por exemplo, dois anos atrás, nós tivemos um período de seca muito grande, quanto que ele falava que o café levava aí, só chutando aqui mesmo, dois litros de água cada árvore, no período de chuva ele aprendeu a trabalhar com o litro, de acordo com a necessidade. Então, assim, esse ano foi um ano muito atípico aqui para nós, graças a Deus, né, tivemos, fomos abençoados pela bastante chuva aqui. Então, assim, só que essa variabilidade da nossa cultura, de acordo com essa falta de água aqui, acho que isso também nós temos que rever isso, porque, assim, isso pode nos prejudicar, porque vai muito, né, da nossa região. Vai que um período a gente vai ser prejudicado pela falta de água e vai levar isso em consideração quando na nossa renovação de outorga. Tânia, ela está prevista também na resolução de outorga, que é do Conselho Nacional de Ecossizitos. Não é nem a Ana que determinou isso, não. Está certo? Então, lá é o seguinte, eu falei mais cedo, então, a regra geral é a seguinte, a outorga é dada esse ano. Então, o interessado no projeto, que seja de ligação, indústria, qualquer outro usuário de água que seja, estadual ou federal, ele tem dois anos para iniciar a instalação do seu projeto. Está certo? Mudar a adutora, começar a irrigar e tal. Ainda que ele não faça plenamente, vai fazendo isso progressivamente. E tem mais quatro anos, ou seja, até seis anos, aquela outorga que ele recebeu, ela tem que ser implementada. Aí, caso ele não tenha implementado, isso na condição normal, está certo? Caso ele não tenha implementado, ou por dificuldade financeira, ou por desistir no meio do tempo, está certo? Aí, no ato de renovação da outorga dele, aí, analisa lá, se do 100% do projeto original dele, se ele implementou 100%, a outorga é renovada, baseada nos valores originais do projeto. Está certo? Ou se o parâmetro de eficiência cresceu, era 75, passou para 85, aí dá uma apertada a mais naquela vazão original que ele tinha para atender a nova realidade e, provavelmente, ter um marco regulatório que determinou esses ajustes ali, tá? Agora, se ele não implementou, por determinação do órgão regulador, a ANA, no caso, nos últimos anos, desde 2014, desde 2014, não, acho que 2016 ou 2017, no pessoal do Machado Mineiro e no trecho dos usantes do Rio, ela vetou a implementação plena da outorga. Então, ainda que eles quisessem, se tivesse dinheiro, se tivesse água, no caso, foi porque não tinha água, para diminuir a briga, está certo? O resultado estava lá embaixo, uma briga da CEMIG com a Embasa da Bahia e os irrigantes, lá a briga era mais complicada ainda. A ANA vetou a ampliação. Aí, desde o ano passado, que choveu mais razoavelmente, eles mesmo propuseram que, em vez de autorizar a plantar tudo que eles tinham direito, referente àquela outorga, que fossem aumentando gradualmente um sexto daquela área original otorgada. Então, se o cara tinha 60 hectares otorgados, não tivesse plantado nada, então, no ano passado, a gente autorizou ele a plantar 10, está certo? Esse ano, mais 10. E assim progressivamente. Sugestão deles mesmo, porque era uma forma até segura de fazer ampliação para diminuir o risco deles. Agora, no trecho alto pardo, se não me engano, não teve essa restrição de implementação do projeto. Está certo? Mas, é uma condição que a gente pode avaliar também. Embora a regra geral funcione dessa forma. Está certo? Então, se alguém está nessa condição específica aí, manifesta, usa o seu argumento, a gente pode avaliar também. Está certo? Por enquanto, enquanto está na fase de minuta, então, é possível avaliar essa condição, já que nós vamos dar um tratamento diferenciado para o pessoal lá de baixo. Está ok? Não, ok. Obrigada mais uma vez. Mais alguém? Bom, pessoal, na verdade, eu estou na minha sétima hora de reunião de alocação de água sobre o Rio Pardo, juntando amanhã com agora. Como a gente conversou aí, a gente daria um prazo de mais 15 dias para as contribuições textuais. É lógico, não dá para fazer muito estudo aprofundado, mas já é uma oportunidade de contribuição. Está certo? E, de uma forma geral, ainda que seja o esboço da ideia, se vocês tiverem interesse em propor para a Ana um estudo coletivo para possibilitar a inclusão de uma melhor garantia hídrica para quem já está instalado e outorgado. e, eventualmente, possibilitar a inclusão de mais alguns usuários, sabendo que não é uma coisa indefinida e nem o mundo dos sonhos, do desejo. A gente tem que estar atento à realidade e pensar que a ideia é sempre diminuir o conflito, não aumentar o conflito. Está certo? Então, a gente fica guardando as contribuições de vocês. Agradeço a participação de todos. Foi bastante produtiva do meu ponto de vista. Eu acredito que todo mundo estava meio angustiado com o texto, com a proposta, com as dúvidas. Teve a oportunidade de esclarecer. Outras oportunidades aparecerão. Mas, a gente precisa terminar e tomar uma vinha ali de novo. Está certo? Então, fico aguardando. E as propostas, eu gostaria que mandasse pelo e-mail da Comar, que é o que a gente manda nos comunicados, nos convites. se alguém não tiver anotado aí, o e-mail é comar, C-O-M-A-R arrobaana.gov.br escreve ele no chat aí. Deixa eu ver se eu dou conta aqui agora. Só um instantinho. Acabei de ouvir aqui. Acabei de mandar aí. Contribuições para a minuta de marco regulatório até 15 dias, por e-mail comar arrobaana.gov.br Ok? Ok. Cristiano, só justificando aqui, ontem o Marcos, que é o meu esposo, ele teve a oportunidade de conversar com você para o telefone no finalzinho do dia já. Ele pediu desculpas, não foi possível participar da reunião, ficou muito sentido, mas vai estar contribuindo com a gente aí nesses pedidos aí dessas mudanças, se Deus quiser. E obrigada pela atenção, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Ah, Joia. Pessoal, quem tem o meu contato no WhatsApp também, se quiser mandar alguma informação, mas assim, para vir formalmente, a gente pede que seja pelo e-mail, mas se quiser trocar uma ideia, como aconteceu no caso do Marcos, do Anderson, o pessoal lá de Machado Mineiro, esses dias para trás eu andei conversando aí também, embora a gente não tenha debatido, porque não tinha a proposta formulada na mão ainda, com o pessoal aí da FETAENG, com a Tamires, com outras pessoas que eu andei conversando, alguns de vocês eu não conhecia, com a oportunidade de hoje da gente se apresentar aí, tá certo? Alguns participaram de alguma reunião presencial que a gente tenha feito aí, e elas são sempre muito tensas, porque todo mundo quer garantir o seu quinhão de água e até então a situação é muito mais restritiva do que a gente está propondo dentro desse marco regulatório, a proposta dele exatamente orientar as outorgas e orientar a alocação de água na calha do Rio como um todo, não especificamente lá do Machado Mineiro, tá certo? Então é isso aí, eu agradeço a participação e a presença de todos. para desligar basta clicar aí no telefonezinho vermelho e para desconectar da reunião. Nesse momento eu vou encerrar a gravação e assim que a gente tiver um documento finalizado, nós vamos postar lá no site da Ana e essa gravação também vai estar à disposição lá no site da Ana que a gente manda e-mail depois dizendo o endereço onde fica lá, tá ok? Obrigado a todos e até mais e um bom dia. Bom dia, até mais. Até mais, tchau. Ok, Cristiano, obrigado, até mais. De nada, até mais. Um abraço, um abraço a todos. Obrigado, boa tarde.